Tá pensando em comprar uma CB1000R Neo Sports Café, mas está com medo de se arrepender? Então esse vídeo é pra você, eu vou te falar os pontos positivos e negativos e assim você decide se essa Naked 4 cilindros da Honda é uma boa opção de compra. Se você é novo por aqui, eu sou Amanda Pagliari e este é o canal de moto mais charmoso do Brasil. Então se você ama motos ou está iniciando no mundo das duas rodas, já se inscreve no canal pois aqui tem vídeo toda semana sobre motocicletas com dicas, novidades, lançamentos, lives, tira dúvidas, muita informação com entretenimento. E este é o quadro 5 motivos, quando eu falo motivos, pra comprar e não comprar uma moto. Tem diversos vídeos aqui no canal com 5 motivos pra comprar e não comprar. E hoje chegou o dia de falar da CB1000R Neo Sports Café da Honda. Ah, e assiste o vídeo até o final que como bônus eu vou te dar o valor do seguro da CB1000R. A CB1000R possui motor de 4 cilindros com 998,4 centímetros cúbicos derivado da antiga Fireblade. Porém, cara, um pouco mais avançado dado a proposta da moto, gerando aí ao todo 142 cavalos de potência máxima. O meu design nasceu na Itália e foi inspirado nas Café Racers, mas sem ficar tão antigo assim. Na verdade, é uma releitura. Por isso a sigla NSC, que quer dizer Neo Sports Café ou Nova Café Racer. E nesse vídeo eu vou focar apenas nos pontos positivos e negativos da CB1000R. Eu tenho diversos vídeos aqui no canal com essa motocicleta, tanto de lançamento como de avaliação completaça, mostrando aí a ficha técnica no detalhe, inclusive da versão Black Edition, que é uma versão aí superior. Bem como também mostrando desempenho na cidade, se trata consumo e muito mais. Eu vou deixar os links aqui na descrição e também no caso de Valastri. Mas depois fica nesse vídeo, porque aqui eu vou te dar um resumão dos prós e contras da CB1000R. Começando pelos prós, os motivos para você adquirir ela. E o primeiro é motor. Ele é empolgante, divertido. São quatro cilindros bem lineares, progressivos. Uma moto muito gostosa de pilotar e muita gente gosta desse tipo de motor da Honda, né? Além disso, a experiência não é só ali do vento do rosto, né? Da aceleração. Tem também do som, da sinfonia desses quatro cilindros em linha, dessa naked incrível da Honda. Ciclística é outro ponto positivo da CB1000R. Ela tem uma ciclística muito bem acertada. Aí você acaba tendo um motorzão de mil cilindradas, mais que rodando. Na prática, parece que você está numa 650. Ou seja, no dia a dia, você não vai ter aquela moto pesada e cansativa. Uma ótima moto para você fazer curvas e até rodar na cidade você consegue ir com ela sem dificuldades. Então, para usar no dia a dia, ali rodiz e se locomover na cidade, não vai ter dificuldades. Design é o terceiro item dessa moto, já que é o ponto alto aí da CB. Muita gente compra ela justamente por ela ter esse visualzão aí, café racer, atemporal, com esse farol redondo. Na verdade, agora é em gota, né? E eu confesso que eu achei bem interessante, né? O visualzão, ainda mais com esse tanque quadradão, meio atemporal. Você curte o visual da CB1000R, né? Esportes Café, escreve aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Painel com conectividade é o nosso quarto item da lista. Eu gosto muito de tecnologia embarcada, principalmente no painel aí, quando você faz pareamento com o seu celular. E o painel da CB1000R possui conectividade através do aplicativo Honda Road Sync, que tem tanto para Android quanto iOS. Com essa conectividade, você consegue fazer e atender chamadas, ouvir músicas, através do dispositivo Bluetooth, no seu capacete, ouvir mensagens, bem como ver sistema de navegação, clima, entre outras informações. Inclusive, eu acredito que no futuro, esse Road Sync aí da Honda, que seja muito mais tecnológico, né? Traga mais informações. E o último item da lista, mas não menos importante, é revenda. Revenda é o motivo para comprar. Já que muita gente pensa em trocar a moto aí no curto prazo, ainda mais motos de alto valor agregado. Ninguém quer ficar com a moto encalhada na garagem, não é mesmo? E além de boa de revenda, como a Honda é a montadora com o maior número de concessionárias do país, comprando uma CB1000R, você vai ter grandes chances de fazer as manutenções e revisões na própria cidade, ou no máximo, na cidade vizinha, tá? Sem dificuldades. E agora, bora para os motivos para você não comprar a CB1000R Neo Sports Café da Honda. Primeiro é cara. Preço é um dos principais motivos para você não comprar, já que impede que nós motociclistas consigamos comprar essa moto. Atualmente, o preço no site é R$ 78.870, mas a gente sabe que na concessionária é muito mais caro. Eu acho o valor bem salgado. A MT-09, por exemplo, ela tem 115 cavalos de potência e no site da Yamaha está por R$ 60.890. Ai, Amanda, mas a MT-09 nem é esportes café, nem se compara, me sinto fai. Ok, ok, ok. Vou pegar a Z900RS, que também é uma moto de 4 cilindros, com farol redondo, tem esse visual aí, mais café, digamos assim. O que tem menos cavalos? R$ 109. No entanto, o motor é muito empolgante. O preço dela é R$ 64.990, mais frete. Ou seja, a CB1000R está cara, claro, isso na minha opinião. Ainda mais, gente, para uma moto que não vem com amortecedor de direção de série. E é um pouco perigoso, porque embora ela tenha muita eletrônica embarcada, a frente pode levantar sim, tá? Conforme você está pilotando em alta velocidade. Então, tome cuidado ou adquira um amortecedor de direção. E no terceiro item da lista, é que a CB1000 é ruim para garupa. Se você buscou uma moto aí, para você rodar acompanhado, essa Naked da Honda não é uma opção para você, já que não é tão confortável para garupa. Então, vai judiar da sua garupa sim, tal, ou do seu garupa. O ideal é fazer um test drive, test ride, o casal junto, para aí vocês dois decidirem se essa é a melhor moto para vocês. Suspensão dura é outro ponto negativo. Mas, ok, eu sei que a proposta da CB1000 é ser uma moto com uma pegada esportiva, de velocidade, então ela traz como características suspensões firmes, para que você consiga aí fazer uma curva com muita segurança. No entanto, o conforto aí acaba ficando comprometido, não é mesmo? Então, se você vai usar em regiões onde o asfalto é ruim, você vai sofrer. Fora do asfalto, terra, chão batido, é judiar da sua coluna. E da moto também, né? Então, pense duas vezes antes de comprar. E o último ponto negativo, na minha opinião, é que ela não vem com quickshifter de série, assim como a versão Black Edition. Já que eu acho ela cara e não vir com esse acessório, aí acaba sendo um ponto negativo. Por isso que eu pontuei aqui. E você, concorda com os pontos positivos e negativos? Tem algum outro que eu não falei? Escreve aqui nos comentários. Mas antes, precisa se inscrever nesse canal mais lindo, maravilhoso, mais charmoso e cheiroso do Brasil, o canal Motoplay. Vem fazer parte da família Motoplay, só clica aqui embaixo no botão inscrever-se. E aí sim, você pode comentar à vontade. E o seguro, será que é caro? Bom, como bônus, eu prometi que eu vou mostrar o valor do seguro. Eu fiz uma cotação no site da Protec, eu peguei o perfil de homem, 39 anos, o CEP de Mogi das Cruzes, onde eu moro atualmente. E com o meu cupom de desconto, olha só, pro modelo 0km 202424, né, o valor ficou anual 4.246 reais, tá? Esse é um seguro de furto e roubo. Se você quiser fazer um seguro mais completo, por exemplo, da Porto Seguro, pro meu perfil aí, o mesmo perfil, tá? Ficou 7.725 reais, já com desconto, tá? Com cobertura aí de danos materiais pra terceiros, além de franquia de 21.211 reais. Olha só, o bacana é que no site da Protec, você tem diversas opções de seguro e seguradoras. Pra você pagar, ó, mais barato, ainda tem meu cupom de desconto, pra você aí ter esse benefício. A Protec é líder em seguro alto automotivo, tem o melhor valor de seguro justamente por eles serem digitais, tá bom? Inteligência Artificial faz tudo pra você. Então, ó, já aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e clica no link da descrição pra fazer o seguro da sua moto ainda hoje. e na Protec é muito fácil. Clicou, cotou, fechou. E esses foram os 5 motivos pra você comprar e não comprar a CB1000R Neo Sports Café. Muito obrigada de coração por assistir esse vídeo. Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bora bater a marca de 1 milhão de apaixonados por moto. Conto com a sua ajuda. E se quiser apoiar ainda mais meu trabalho, que tal se tornar um membro, hein? Mais informações aqui diretamente do YouTube e você tem acesso a conteúdo exclusivo da Mandinha e também vídeos antecipados. Mais informações aqui embaixo. Aqui em cima eu deixei um vídeo de avaliação completasso da CB1000. Vá lá assistir. Ou se preferir, assiste esse aqui que tá bem legal. Eu sei que você vai gostar. Eu deixei diversos vídeos aqui testando ela, do lançamento da versão Black Edition Black e também da versão Black Edition Azul. Entenda mais aqui na descrição. Já deixa o like no vídeo. E você é meu inscrito Raiz, verifica se o YouTube não tirou a sua inscrição. Até a próxima. Um outro beijo.